Vejam só vocês, aí Alguiné, Capote, Caterê, como queira, são diversos nomes né, que as pessoas dão né, são diversos nomes. Aí o que acontece? Ela tá saindo, aqueles novinhos, eles estão conseguindo pular pra fora e está acompanhando, e está acompanhando a mãe né, aqueles guinezinhos novos, está acompanhando a mãe. Olha lá, eles três, tá vendo? Tá vendo eles três? Eles estão acompanhando a mãe, tá vendo só? Eles já conseguem pular o muro, os outros ficaram né, só que eles não estão conseguindo pular de volta. Aí a noite eu tenho que pegar eles e colocar lá pra dentro. Porque tem esses três fora e tem seis dentro. São nove né. Foi a única forma que eu consegui de evitar com que eles morressem na chuva. Foi prendendo eles aí, deixando eles nesse espaço todo né, um espaço amplo. Mas agora eles já aprenderam a pular o muro. Olha lá. Tá vendo só? Outra coisa. Ninguém vai pegar ali não viu? Que tem um guinezinho aí que voa em cima da pessoa. Eu fui pegar ontem e ela voa em cima de mim. Batendo. Agora olha que coisa linda gente, olha. Esse frango é um guinezinho gigante, olha. É enorme, é enorme. Vai crescer esse cara aí. E essa é a irmã. É grauda também. Isso é a vida no sítio, gente. E esses pintos aqui, eu comprei esses pintos. O pessoal dizendo que a raça deles é capoeirão. Eu não sei que raça é essa, mas... Aparentemente eles vão ser grandes. Olha aí. São novos. São novos. São seis. Eu não tô vendo outro. Tô vendo aqui. Cinco, né? Mas tem outro por aí. Isso é a vida no sítio, gente.